A gente já sabe que tudo que vai pela internet vai mais rápido, mas não é só tempo que a gente economiza. Poupamos também papel, material de escritório, tinta, o trabalho dos funcionários e até o transporte. Tudo é mais simples. Pensando nisso, o Superior Tribunal de Justiça publicou uma resolução que regulamenta o uso da intimação eletrônica. Esse tipo de intimação é usado para que representantes de instituições públicas sejam notificados em meio virtual dos assuntos de seus interesses. O órgão que tenha o privilégio da intimação pessoal garantido por lei, nesta primeira versão, poderá fazer um cadastro na Secretaria dos órgãos julgadores e, dessa forma, acessar o portal de intimações mediante acesso à internet. A outra forma de adesão à intimação eletrônica é a adoção, por esse órgão, do modelo nacional de interoperabilidade, também chamado de MNI, e, nesse caso, a instituição terá que celebrar um acordo de cooperação técnica com o STJ. A intimação eletrônica poderá substituir o atual processo de notificação entregue por um oficial de justiça. A intimação eletrônica não é obrigatória, mas promete facilitar o trabalho dos órgãos públicos. Por isso, o tribunal vai criar convênios para serem assinados com outras instituições públicas interessadas em utilizar a nova ferramenta. Hoje, o mandado, que é um papel, ele vai para o correio, aquela história toda, e a integração via sistema, que é o MNI, é automática. Então, na hora que ele vem a buscar, que a gente dê a ciência da intimação e na hora que ele vem a buscar esse processo, ele já se dá por ciente.